Gosto de você, a morena vai sambar, corro de pressa te encontrar, aperte o cinto e vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos lá, e vamos lá, a terra. Ah, que delícia! O som dos cariocas aqui no nosso mundo sonoro e o samba do avião. Antes, Tom Jobim samba de uma nota só, estamos comemorando o dia nacional do samba, aqui no programa Mundo Sonoro, ao vivo pelo Facebook da 98 mais uma vez, faltando 14 pras 3, uma linda tarde pra você. Eu quero trazer duas notas do cenário nacional, primeiro, quero falar o seguinte, aliás, vamos direto aqui, eu quero apresentar primeiro, uma música nova do grupo Equilíbrio Sonoro. Quero mandar um super salve pro Tim, pro Agamemnon, eles já vieram algumas vezes aqui no programa, temos que combinar outra participação aqui no estúdio, mas eles estão de música nova. O grupo Equilíbrio Sonoro da cidade de Rolândia, formado pelos irmãos Jefferson Silva, o Tim e o Jonatas Agamemnon, lança, lançou o seu novo clipe musical, pra encerrar o ciclo de lançamentos de 2021 e finalizar o último deles, o EP Vênus. Na sexta-feira, estreou o clipe pra sempre, em todas as plataformas digitais. A música tem parceria da cantora Rai e o projeto conta com a produção musical do artista The Bob e com a produção geral de Patrick Camargo, de Rolândia, que também fez a capa do single. Jefferson afirma que o novo clipe vem ao encontro de que o grupo já vinha fazendo há algum tempo em relação à temática. Ele diz que as últimas músicas que fizeram também fala de amor e essa música também vem nessa pegada, só que um pouco mais atualizada pela questão do trap. E lembrando que o trap é um subgênero do rap que se originou na década de 2000 e a tendência no universo musical nos tempos atuais. Sensacional. Sou fã de vocês. Tamo junto, viu? Equilíbrio Sonoro, pra quem tá assistindo a live no Facebook, vai assistir o clipe, o vídeo lançado e pra quem tá no rádio vai ouvir pra sempre. Equilíbrio Sonoro, no mundo sonoro. E ela me abraça forte e me fala, preto, porque a vida é assim. Eu digo, minha linda, no fundo cê sabe, tudo que começa sempre tem um fim. E esse fim pode ser o começo, o momento melhor para mim e pra você. Te amo na agora e quero que seja o futuro, então vai, deixa acontecer. Vários amores nessa vida e elas perguntam o que eu vi em você. O silêncio já me fala, mostrando no alto que não basta ver. Sente tão fundo, profundo no peito, me deixa sem jeito, ela sabe jogar. Mas nesse jogo quem vence é verdade, pois souber mentira, a vida vai cobrar. Me pego parado, pensando sentado, tão longe, bem longe, de frente com o mar. Pensando no futuro, tão bom seria, se fosse todo dia, se há pra expirar. Beboto gole de vinho e olho pro lado, eu vi, ela estava por lá. Sorriso tão lindo, olhar caçanho claro, clareando tudo como a lua brilhar. Eu não sei mais do futuro, mas sei do nosso presente. E nesse presente tá eu e você, na orla sentado, bem mais contente. Vivendo somente o momento, deixando as coisas acontecerem. Eternizando pra sempre, cada segundo então vamos viver. E ela me abraça forte e me fala preto, porque a vida é assim. Eu digo minha linda, no fundo cê sabe, o que começa sempre tem um fim. E esse fim pode ser o começo, o momento melhor para mim e pra você. Te amo no agora e quero que seja o futuro, então vá, deixa acontecer. Difícil é pensar no agora, se sei que amanhã cê não tá. Sente-se que era pra sempre, no fundo nem sabe, no que isso vai dar. Saudade de quando não tinha nenhum só problema pra gente pensar. Mas a cada novo passo você sempre corre pra me explicar. Gosto como a gente funciona, passamos noites acordar. Eu sei que você me entende, eu quero estar ao seu lado. E ele me abraça forte e me fala preto, porque a vida é assim. Eu digo meu lindo, no fundo cê sabe, tudo que começa sempre tem um fim. Sempre tem um fim. Sempre. Sempre tem um fim. Sempre. E ela me abraça forte e me fala preto, porque a vida é assim. Eu digo minha linda, no fundo cê sabe, tudo que começa sempre tem um fim. E esse fim pode ser o começo, o momento melhor para mim e pra você. Te amo no agora e quero que seja o futuro, então vá, deixa acontecer. E ela me abraça forte e me fala preto, porque a vida é assim. Eu digo minha linda, no fundo cê sabe, tudo que começa sempre tem um fim. Sempre tem um fim. Sempre. Equilíbrio sonoro no mundo sonoro, senhoras e senhores. Ô Tim, Agamemnon, tamo junto, viu? Parabéns pelo trabalho de sempre. Equilíbrio sonoro, música nova que você curtiu aqui. Dez minutos faltando pras três horas. Deixa eu falar de outra música nova. Sabe de quem agora? De Ivete com Brown. Mesmo diante da incerteza da realização do Carnaval de Salvador na Bahia em dois mil e vinte e dois. Por conta dos rumos da pandemia, artistas da Bahia já começaram a lançar músicas direcionadas pra folia. Como tradicionalmente acontece no mercado fonográfico brasileiro em novembro e dezembro. Na última sexta-feira, Ivete Sangale e Carlinhos Brown, eles se uniram e apresentaram o single Mexa Cabeça. É uma composição inédita que mixa o bate-cum afro-baiano com toques da cultura musical ibero-americana. Como ressalta Carlinhos Brown em nota sobre o single e que você ouve agora. É música nova, tá no mundo sonoro.